Música 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 Já lá tô mais tempo, mais tô tranquilão, isso é o cacete Amigo de peito é malo, o resto só colete Não, ao contrário, eu faço assim, boto nesse lugar Te tiro de lá, depois te ponho aqui Salma G, salma pro joio, barulha Acolhe o joio, hein Quem pegou, pegou, certo Vamos pra montação aqui na Batalha do Galo É só um que ganha E o outro, apoia